Oh, cumpade, fala. Funga de noro. Você tá triste? Ah, eu fiquei meio chateado com essa live nossa, programando tanto pra ela dar certinho, né? Mas tivemos um problema sério com a internet na hora. Tô com a mal, mas tudo acontece. Tudo acontece, é. Por exemplo, o técnico não sabe, o meu técnico sabe o que aconteceu, pode ser a internet, né? Mas vai dar certo. Mas agora, corrigimos o problema e nós vamos continuar o nosso show, a nossa live. Quarta-feira. Dia 29, às 20 horas. E outra coisa, cumpade. Vamos colocar o telefone. Tá aqui, gente, o telefone e a conta do banco que você continuar doando. Pra você doar. Tá bom? Tá ok? Enquanto isso, vocês vão curtir um vídeo em primeira mão que o Nilta escreveu e nós interpretamos Covid-19. Eu sou o monstro. E eu sou o teimoso nesse vídeo. Vale a pena, tá bom? Curte aí e anota. Nesta quarta, dia 29, às 20 horas. Live com o Nilton Pinto Carvalho. Continuação. Tá bom? Chega a régua. Acabando de chegar do supermercado fazer compra rua vazia a maioria das lojas fechadas como é que o povo é burro, trouxa, bobo desse tanto. Inventa um tal de coronavírus e agora o povo fica tudo aí borrando nas calças, não quer nem trabalhar. Pelo amor de Deus, rapaz. Gente, se liga. Pelo amor de Deus. Isso é coisa inventada pelos políticos pra acabar com a nossa economia e depois meter o frame em nós aí, carregar pra onde quiser. Pelo amor de Deus. Criatura, tira a bunda do sofá. Vamos trabalhar, todo mundo. Vamos ficar ouvindo esses caras, não. Vamos ganhar dinheiro. Já viu o que é ditado? Carro parado não ganha frete. Não fica nessa conversinha de corona aí, não. Divino Pai, quem é você? Covid-19. As suas ordens. Vixe, você parece um monstro. É claro. O mundo inteiro me transformou num monstro, meu filho. Sou a pessoa mais famosa do planeta. A mídia só fala em mim. Vai ser gostoso assim pra lá. Hum. Gostoso capeta. Aliás, o que você quer de mim? Já faz dia que você tá me chamando. Então vem atender seu pedido, meu filhinho. Nenenzinho do titi. Eu? Faz tempo que eu tô manjando as suas atitudes. Faz tempo. O que eu tô fazendo de errado? Nada. Você está agindo correto. Ah, ainda bem que você concorda comigo. Mas é isso que eu falo. A gente nunca deve ficar concordando com os outros. Você Maria vai com as outras. Você massa de manobra. Gostei das suas atitudes. Você é um homem bravo. Destimido. Não tem medo do perigo. Gosto de gente aventureiro que nem você. Ah, obrigado. A minha obrigação é eliminar todo o vivente da face da terra. Não, sim, eu sei disso. Antes de tirar você de circulação, preciso que as pessoas conheçam o seu interior. Eu? Uhum. Pra que isso? Sim, pras pessoas não pensarem que eu sou injusta com você. Entendeu? Apenas vou te fazer algumas perguntinhas. Mas que perguntas? Aliás, a minha casa virou interrogatória agora, é? Faz parte do processo. A minha prioridade é primeiro tirar os trocologitas. Isso faz parte da evolução da terra. Ai, ai, ai. Só faltava essa. Um virim de nada querer me dar lição de moral. É bom que as pessoas conheçam o seu caráter. Seu temozinho. Desembucha, criatura. Tô ficando ansioso. Quando você vai na feira fazer compra, usa máscara, fica longe das pessoas? Que nada. Brasileiro gosta de ficar junto, de abraçar, de beijar, de pegar na mão dos outros. Aliás, o povo é igual carrapato. Vive grudado um no outro. Tô nem não. Não uso máscara. Aliás, esse trem na cara, você sai na rua, você vai parecer marmota. Sem invenção da China. Pra vender máscara, pra ganhar dinheiro dos trouxa. Quando você chega perto de uma pessoa que tá espirrando, o que você faz? Saúde. Ó, se persistiu o sintoma, é gripe. Toma um chazinho de limão com alho e acabou. Pronto. O que você acha dessas pessoas que vão pro Rio tomar banho, nas praças, fazendo rodinha? O que você acha? Certíssimo. Se as pessoas estão em casa sem fazer nada, nada melhor do que sair e curtir a vida. Você acredita em Deus? Não. Frequenta alguma religião? Também não. Deus, religião. Deus, religião. Isso é invenção do homem, pra poder fazer a gente massa de manobra. Já leu a bíblia alguma vez? Não dou conta. Não dou conta? Muito confusa. Aliás, outro dia eu tava lendo aquela passagem da bíblia, onde a serpente oferece o fruto proibido pra Eva comer. E ela comeu. E ela comeu. Agora, imagina. Cobra fala. Isso é fake. Isso é fake. Muito bem. Esses caras que batem mulher. Tira esses caras de circulação, aproveita que você tá aí, covid-19. Leva essas pessoas. Não, porque aí se você levar, o Brasil vai ficar top. Ô criatura, não cabe a mim julgar. Eu faço moradia nos descuidados, nos temores, no seu tipo assim. Vou morar na sua garganta, no seu pulmão. Vou te matar aos pouquinhos com falta de ar. Entendeu? Excelência, pelo que eu entendi, vossa senhoria quer tirar minha vida? Excelência. Uma pinóia. Sabe pra onde eu vou te levar? Hã? Pra cidade dos pés juntos. Ó. Não tá procurando com as mãos? Agora aguenta. Creto. Eu tenho horror a cemitério, a cheiro de rosa, a que as creme e sufoca. Essa é minha profissão, meu filho. Mas por qual motivo você quer me levar? Eu quero viver mais uns 50 anos, sei lá. Você não vive rotando choco nas redes sociais? Você disse que esse tal de Coronavírus é invenção da mídia? Eu falei? Uhum. Que os governadores aqui são culpados. E aí? Bom, até ontem eu falava, né? Então quer dizer que está mudando de ideia? É que você tá me deixando confuso. Eu não sei mais se eu acredito ou se não. Só vim aqui na sua casa que eu fui com a sua cara, né? E pra falar a verdade, eu não fui com a sua. Nem. Adoro ver você saindo num caixão sem flores. Família 10 metros de distância, sua. Esse ó. É o meu dever. Gente do céu. Você é fúnebre demais. Ô majestade, vamos negociar? Aceita uma propina? Majestade? Sim. Ô majestade, uma pinóia, rapaz. Pelo amor de Deus. Você tá me dando raiva já. Eu tô pra tirar você de circulação agora. Aqui é onde o filho chora e a mãe não vê. Te cuida, latorraca? Ô fofura. Fofuro caramba. Me desculpe. Vai adular suas neguinhas, meu filho. Aqui não. Ô monstrengo, mudei de ideia. Eu vou me trancar no quarto, eu vou enfiar debaixo da cama até essa pandemia passar. Prometo. Já que mudou de ideia, vou quebrar seu galho. Não vou te matar hoje, não. Ai, que beleza. Só vou te matar depois que pegar você aglomerado com um monte de gente. Aí, meu filho, você vai ver o palco cantar, ó. Tá combinado? Achei a senhora muito simpática, muito bacana, viu? Ó, se quiser ir, vai com Deus, tá? Jesus te abençoa, te proteja, tá bom? Que a Maria Santíssima há de te abençoar e te ajudar muito na sua carreira, longe daqui de casa. Ué, você ficou com o médico agora, né, rapazinho? Hum, gracinha. Vem pra rua. Tô de olho em você. Covid-19, ó. Credo, vai com Deus. Romilda, traz dois litros de álcool pra mim aí, de álcool gel. Umas quatro máscaras, vou colocar uma por cima da outra. Nossa senhora. Aí, ó, eu já tô espirrando. Crê em Deus, Pai. Saravá. Sangue e Jesus tem poder. Divino, poder eterno. Me ajuda. Ai, não esquece de trazer a Bíblia. Eu vou me trancar e eu vou ler ela de capa a capa. Nossa senhora. Escapei fedendo. Mexe. Mexe. 71.